Vamos a resposta da nossa comunidade que faz a reclamação em relação à Casa da Sogra, Gilson. Antes, dizendo que não é do Marasquim, né? Eu não sei por que eu liguei o Marasquim, eu acho que eu sei sim por que eu liguei o Marasquim. O Marasquim sempre teve realização de eventos na Casa da Sogra e eu fiz cobertura, inclusive, de vários eventos realizados pela Secretaria de Inclusão Social. Quem é então o responsável disso? A Casa da Sogra é administrada pela Secretaria da Pessoa Idosa e não da Inclusão Social. Portanto, quem é responsável? Cristina Barrichello, que é a secretária da Pessoa Idosa aqui no município de Balneário Camboriú, está conosco na linha para responder o que está acontecendo lá depois que um ouvinte disse, e eu repito aqui, se ela não acompanhou, dizendo que primeiro roubaram o bebedouro, depois roubaram as cadeiras, né? Mas parece que os bandidos são bolzinhos, não levaram fogão industrial, não levaram a cafeteira, às vezes não tem nem sinal de arrombamento. Secretária Cristina Barrichello, bom dia. Bom dia, Dilson, bom dia, Caleb, bom dia a toda a comunidade. É muito triste, né, o que está acontecendo na Casa da Sogra, porque eu até escrevi uma postagem e disse assim, os ladrões podem levar as cadeiras, podem levar o bebedouro e alguns equipamentos. Ontem, nesse final de semana, inclusive, eles carregaram também alguns maquinários da obra que está sendo lá, porque a Casa da Sogra, ela está passando por reformas. Lá, na verdade, é um centro de atendimento ao idoso. Ela só é, na maior parte das vezes, só é utilizada por pessoas idosas ou alguns eventos que são da Prefeitura. Nesse caso, como você colocou aí, você imaginava, já foi alguns eventos da Secretaria de Inclusão, porque realmente nós emprestamos entre o governo, né, quando é para o bem da comunidade. Mas na maioria das vezes, os eventos são utilizados por pessoas acima de 60 anos. E, realmente, eles levaram todas as cadeiras, sobrou 18 cadeiras, e isso acaba prejudicando, porque todos os dias tem grupos de idosos que fazem suas atividades. Começando pelo início da manhã, que começam a fazer atividades físicas, como também o grupo de dança da melhor idade, o balanço das ondas, faz treinamento lá, e alguns grupos que fazem atividades sociais. E, infelizmente, fomos, levaram quase todas as coisas, e agora que ela está passando por uma reforma, nós estamos fazendo na frente uma cancha de bocha, para poder também atender, vai ser a única cancha de bocha com padrões de competição. Então, recebemos também, vamos agora inaugurar uma academia, para que os idosos, não só frequentadores da Casa da Sogra ou da Secretaria, mas de toda a comunidade ali do bairro dos municípios, possam utilizar, e acontece esse tipo de coisa, lamentável. Muito bom dia, secretária. O Caleb, quem fala com você, prazer recebê-la aqui no Bote a Boca no Trombone. Em relação à segurança, não tem alarme? E quem fica responsável pela segurança no período da noite, ali da Casa da Sogra? Na verdade, assim, o ano passado todo nunca tinha acontecido absolutamente nada. Eventualmente, a Guarda Municipal passa e faz rondas. Agora, a partir da reforma, nós estávamos colocando, já foi até feito pedido de licitação para grades no local, e nós não conseguimos entender realmente o que aconteceu, porque não existe arrombamento. Foram trocadas, inclusive, todas as chaves, que às vezes pode acontecer de você emprestar para algum evento, e, enfim, alguém ficar com a chave, alguma coisa, mas, essa semana que passou, foram trocadas todas as chaves, e mesmo assim, continuou desaparecendo as coisas lá de dentro. Secretária, dois pontos. Ontem eu conversei com o secretário de Segurança, e ele está analisando para ver o que vai ser feito. Dois pontos agora aqui, um vem do ouvinte, em relação à câmera de segurança, se existe algum tipo de câmera de monitoramento, e a outra pergunta que ele faz, foi em relação ao BO. Foi feito um boletim de ocorrência em relação a esses fatos também? Sim, foi feito o BO, e em relação às câmeras, o patrimônio está fazendo licitação para que sejam adquiridas câmeras que também vão ficar ali na Casa da Soca. Infelizmente, o que surpreende até, é que não existe sinal de arrombamento. Então, como assim? Alguém, vamos supor que alguém abre, tem chave e retira os equipamentos, porque senão, não existe simplesmente evaporar os equipamentos, sem qualquer tipo de sinal de arrombamento, não é, secretária? É, na verdade, aconteceram três atos. O primeiro ato, teve arrombamento, que eles entraram pelo telhado. E, aos dois últimos, não teve sinal nenhum de arrombamento, não entraram pelo telhado, e agora a gente está em processo de investigação do que está acontecendo. Muito, mais uma vez, secretária... Os idosos ficaram muito chateados, inclusive prejudica os grupos. Ontem teve um grupo que utilizava à tarde, com vários idosos. Nós tentamos dar um jeito, emprestando cadeiras. Quarta-feira vai ter outro, mas aí não tem cadeira suficiente, que é um grupo muito grande, mais de 100 pessoas. Até sair o processo licitatório das cadeiras, a gente sabe que tem essas coisas legais que demoram um pouco. Não é da noite para o dia, no mínimo, vai de 30 a 60 dias para readquirir tudo o que foi roubado. Além de também o patrimônio público, né, que está sendo levado, e realmente que a gente percebe que as pessoas perderam qualquer noção de respeito, principalmente a melhoridade, as pessoas que já fizeram tanto pela cidade, e agora tem também o seu centro de convivência nessa maneira. Pelo que se entende, são vários grupos que utilizam espaço, né? Tem um controle de quais foram os grupos que utilizaram. Por acaso, muitas vezes, pode até deixar uma porta aberta, esquecer de ter fechado. Tem esse controle da utilização, secretária? Porque agora, internamente, também é necessário essa investigação para saber, né, o que realmente aconteceu, como, né, ter acesso a um espaço como aquele, sem arrombamento algum, neste caso que nós estamos aqui relatando. Como, como, tem esse controle de utilização? Nós já estamos com um processo, como eu falei, tanto com a, em conversa com o nosso secretário de segurança, e também fizemos o BO, então, no caso, a Polícia Civil, e estamos fazendo, também, uma investigação interna, né, mas nós, não é o nosso métier, essa questão de segurança, mas é óbvio que está sendo feito o processo internamente, para tentar entender o que está acontecendo. Muito obrigado. Obrigado, secretária, da pessoa idosa, de Maulé do Camboriú, Cristina Barrichello, nós estamos atentos, qualquer novidade, nos informe também, para que a gente possa repassar ao nosso ouvinte, ouvinte do Bote a Boca no Trombone, que também tem uma mega audiência em relação às pessoas da melhor idade, está ok? Eu agradeço, e deixo, é claro, que todas as nossas atividades vão continuar, essas pessoas que estão fazendo mal para os idosos, que estão prejudicando, não vão deixar que os nossos sonhos morram, as nossas atividades vão continuar normalmente, em todos os nossos polos.